Vamos falar um pouquinho de saúde em relação aos consórcios intermunicipais, como aqueles capitaneados aí pelas associações dos municípios. Como é que o governo vê esse formato, esse modelo? Não é possível mais a gente acreditar que a saúde seja viável sem rede. Um hospital pequeno, numa cidade pequena, nunca vai conseguir ter atendimento de urgência. Um município pequeno, afastado, nunca vai conseguir fazer as compras necessárias de remédio ou de equipamentos para poder atender os seus pacientes com a mesma vantagem de uma cidade maior. Os consórcios são uma forma de equilibrar esse jogo e de organizar a prestação do serviço público. Então, eu fico muito animado toda vez que eu venho a uma cidade e encontro vários prefeitos reunidos nas reuniões dos consórcios. Hoje mesmo, vou participar da posse da presidência da Anvali. A Anvali tem um consórcio que é espelho da própria associação para garantir que cada município possa trabalhar em conjunto com seus municípios vizinhos, especialmente as cidades polo, com relação às cidades que estão no entorno, para facilitar a compra, gestão de SAMU, gestão de ambulância, transporte sanitário de pacientes. Então, a gente vê com muito bons olhos. Em Minas Gerais são mais de 90 consórcios e a expectativa é que eles venham se fortalecendo cada vez mais. São os prefeitos num raciocínio muito democrático de que se eles estão juntos, ao invés de cada um brigar pelo seu interesse isolado, a chance deles conseguirem coisas maiores e mais importantes é muito grande. Eu fico feliz de ver que eles já... Porque antigamente, eu falo que eu fico feliz de ver essa mudança, há 20 anos atrás, cada prefeito brigava para ter o seu bocadinho de soluções. Isso fazia com que muitas vezes o dinheiro fosse esparramado, espalhado, e ele não conseguisse efeitos práticos que mudassem a vida das pessoas. regionalização é importante, os consórcios são centrais nisso. Bom sinal, né?